De volta já aqui com Bem Assim, olha só, estamos chegando naquela época massa, né, de final de ano, não sei se você gosta, eu particularmente adoro, que é a época de Natal. Que tal aí começar a organizar a decoração da sua casa para receber essa época e esse espírito natalino? Fernando Palmeira agora traz mais informações para a gente no VT. Os cânticos de Natal, as campanhas do comercial de toda a época do ano, já chegando o dezembro e as lojas já se preparando, a cidade também, já todas as cidades se preparando para a decoração do Natal, um Natal que promete alegria e um Natal diferente, um Natal mais aconchegante no ambiente do lar e é preciso que a casa, que o apartamento esteja bem decorado à altura de um grande Natal e nós estamos em uma das lojas aqui em Ponta Verde, das mais procuradas, das mais movimentadas, principalmente com relação à decoração, aos presentes e tudo mais. E a Maria da Silva está aqui conosco, é ela quem, como decoradora, vai nos dizer como é que está havendo já e a expectativa para as compras do Natal, que já começam a acontecer e para o Natal aqui, né Maria? Primeiramente, Feliz Natal já antecipado. Feliz Natal! Feliz Natal, pessoal! Estou muito emocionada. Feliz Natal! As vendas estão boas, graças a Deus, a loja sempre cheia e o atendimento também está ótimo, viu? E o Natal desse ano, graças a Deus, vai ser em família, como sempre, mas vai ser bem melhor, né? A gente precisa disso, desse aconchego de família. Maria, desde o ambiente, dependendo do espaço, até uma árvore como essa gigantesca, pode ir para o apartamento, para a casa? Pode, pode. O que é que mais o pessoal procura nesse momento? O que é que mais vocês estão oferecendo, além dessas maravilhas de decoração de mesa? Pronto, guirlandas, arranjos natalinos, que tem cada um belíssimo e a gente monta na hora os laços, que a procura, a demanda é grande e é muito boa. Os laços são maravilhosos. A gente faz conforme o cliente pede. Temos luzes, temos cascatas, temos cortinas, tem os piscas, tem as luz de fada, que são lindas para colocar no pré-exépio. Até o pré-exépio estilizado, de vários tamanhos, vocês têm aqui, né? Temos. Temos tudo que vocês precisarem para o Natal. É só convidar agora o pessoal para vir até aqui. Gente, venham, venham, estou esperando vocês de braços abertos, quer dizer, a loja, todos nós estamos esperando vocês. Aline Primo, no Alto Astral, já esperando o Natal, como é que está a expectativa? As expectativas estão boas, está tudo pronto, tudo arrumado, estamos só esperando a melhor época do ano. E aí em casa, como é que vai ser esse ano, decoração mais arrojada e a expectativa da família está toda reunida? Vamos arrumar melhor a casa esse ano, a expectativa de receber toda a família para matar a saudade de todos. Então já é hora de você mandar aí um desejo de um Feliz Natal e um Ano Novo dos melhores. Eu desejo um Feliz Natal a todos, que todo mundo possa se reunir com saúde, paz, da melhor forma possível. E venha aqui, porque o clima de Natal se confunde naturalmente logo com o clima do Ano Novo, do Réveillon, e um brinde especial a você, que também está já de olho, preparando todo esse ambiente sagrado de religiosidade, da cristandade, do nascimento do menino Jesus e também a expectativa para um 2021 muito melhor. Você nos assiste sempre pela TV Mara, no aplicativo TV Mara e pela Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mara, da organização Arton de Mello, canal 525 Net, claro. Muito obrigada, Fernando, pelas informações. É isso aí, né? Natal esse ano vai ser ainda mais família, vai ter sim nesse sentido mais especial de estar ao lado de quem a gente gosta, de quem a gente ama. Nós, né? Que passamos por muito tempo, né? Talvez você até mesmo ainda esteja em isolamento social, em distanciamento social. Então com certeza para essas pessoas vai ter um gostinho a mais, né? De estar ao lado de quem se ama. E olha só, vou falar agora sobre descarte de celular. Pois é, importantíssimo descartar o nosso celular de forma correta, porque os aparelhos, eles possuem substâncias tóxicas que podem nos fazer muito mal e quem vem com mais informações sobre isso é mais uma vez Fernando Palmeira. A SUDIS, a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Maceió, está preocupado com a poluição ambiental, principalmente com os resíduos de equipamentos eletrônicos, como telefones celulares, computadores e as baterias desses artigos. E agora nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Luiz Araújo, que é diretora do Serviço Especial de Planejamento de SUDIS e que traz orientações para que você não seja mais um agente poluidor. O que é que realmente acontece com as pessoas descartando aí ao léu todo esse resíduo que é por demais poluentes? Então, esses resíduos, resíduos eletroeletônicos, eles são considerados resíduos especiais pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eles devem ter realmente um destino diferenciado. Eles não podem ser descartados junto aos resíduos comuns para a coleta domiciliar, porque eles podem conter produtos químicos e produtos que podem ser prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à saúde da população. Então, de fato, esses resíduos precisam ter um destino diferenciado. São nada menos do que 180 desses resíduos que são por demais nocivos ao meio ambiente. É, exatamente. Eles podem conter metais pesados e outros tipos de substâncias que, se descartados de forma irregular, podem contaminar o solo, recursos hídricos e também a própria pessoa que está ali manuseando aquele material. Por isso, esses produtos devem ser dados um destino diferenciado. Mercúrio, chumbo, cárdimo, enfim, uma gama desses produtos que realmente trazem gravíssimos problemas, né? É, exatamente. Como eu citei anteriormente, são produtos que podem ser nocivos tanto ao meio ambiente, poluindo os nossos solos, a água subterrânea, e também podem ser nocivos à população, né? Trazendo algumas doenças que podem aí trazer prejuízos. O que é que a Prefeitura, através da SUD, tem feito para buscar educar a comunidade e evitar ao máximo e até erradicar, se for possível, esse tipo de agressão? Exato. A gente vem fazendo um trabalho de orientação à população e de fiscalização também para combater esses descartes irregulares. Então, a gente orienta a população, esses resíduos, eles são da logística reversa, né? Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é uma responsabilidade tanto do consumidor, quanto do comerciante, quanto do fabricante, o destino adequado desse resíduo. Então, pilhas, baterias, todo esse tipo de material, a gente pede que quem adquiriu, ela devolva onde comprou esse tipo de material. Então, a pessoa, o comerciante, ele dá esse destino ambientalmente adequado. E outros tipos de materiais, como os computadores, outros tipos de eletroeletrônicos, eles podem até ser destinados às cooperativas de catadores aqui de materiais recicláveis, porque elas conseguem fazer esse reaproveitamento da parcela reciclável desse produto e aí dá o destino ambientalmente adequado também. Até ouro é contido em todo esse material, além das baterias que tem o níquel, o cadímio e tantos outros que fazem parte desses metais pesados e são tóxicos, né? É, exatamente. São prejudiciais à saúde humana e também ao meio ambiente. Por isso, é importante a população ter esse cuidado de não descartar esse resíduo junto aos resíduos de homiciliares, e sim dar esse destino ambientalmente adequado, seja devolvendo onde adquiriu ou, quando possível, também entregar esses materiais, principalmente computadores, esses tipos de materiais nas cooperativas de catadores para que elas possam fazer o reaproveitamento. Mas pilhas, baterias, muitos supermercados recebem esse tipo de material e também onde o consumidor adquire o produto. Política nacional de resíduos, temos legislação brasileira e até a ONU também fica cobrando um regramento geral e uma conscientização para a coleta desses resíduos. E o que é que você gostaria de encerrar essa nossa conversa? orientar aí a todos que muitas vezes, de forma muito irresponsável, inconsciente e inconsequente, fica colocando esse tipo de produto em todos os lugares, indistintamente, atingindo frontalmente o meio ambiente. É, exatamente. Os consumidores e os comerciantes, eles têm que ter essa responsabilidade do destino ambientalmente adequado desse tipo de material. Então, o que a gente orienta a população é que ela procure os pontos, sejam supermercados, sejam as cooperativas de catadores ou os locais onde foram adquiridos os produtos, para que eles sejam devolvidos e assim possam ter um destino ambientalmente adequado. Dessa forma, a gente evita tanto a contaminação do meio ambiente, do solo, das águas subterrâneas, do ar, quanto também protege a saúde da população que não terá contato com esse tipo de material perigoso. E diante desses graves problemas que são causados ao meio ambiente, temos aí a coleta seletiva, a educação ambiental. Tudo isso que você deve se conscientizar cada vez mais para que tenhamos o nosso meio ambiente dos melhores, melhor qualidade de vida e saúde através da educação ambiental. Você sempre nos acompanha pelo aplicativo TV Mar na palma da sua mão com o seu celular e também pela Gazeta Web. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Anônimo Melo, canal 525, NET, claro. Isso mesmo, Fernando. Antes também, né, claro, sempre prezando pela nossa saúde, mas além da nossa saúde, nós também devemos prezar bastante pelo meio ambiente, então é importante sim tomar todos esses cuidados. Para a gente fechar aqui o nosso programa, vamos dar uma conferida aqui no portal gazetaweb.com. Josiel já colocou aqui para a gente. E olha só, a gente já começa com o destaque da Gazeta Digital, tá? Sinal das urnas. O desejo de mudança deverá permear o debate do segundo turno em Maceió. Essa é a nossa opinião, né, essa sessão lá da Gazeta Digital. Se você quiser conferir, é só acessar aqui através do portal gazetaweb.com. E olha só, aqui na manchete. Luciano pede sensibilidade ao TRE e diz esperar reverter a expulsão do MDB. O prefeito eleito espera regularizar sua candidatura para poder iniciar a transição. Ele concedeu hoje, né, pela manhã, uma entrevista na organização Arnão de Melo e falou sobre isso. O portal gazetaweb traz mais detalhes também. E olha só, falar em destaque aqui na TV Mar, né, Logo cedo, no TV Mar News, o Vidal Araújo entrevistou a vereadora mais votada daqui, né, de Maceió, a Gabi Ronalça. E ela disse que vai trabalhar em prol do povo. Sou o novo, disse a vereadora, né, agora eleita. E olha só, alerta de deputados. Cabo Bebeto e Davi Maia dizem que quem não quer continuismo, vota em JHC, né. Já se começou aí todas essas mobilizações para esse segundo turno das eleições aqui em Maceió. Vamos continuar aqui com o portal gazetaweb.com. Para o segundo turno, Davi Filho agradece votação e pede que Gaspar e JHC façam uma campanha limpa. Em Maceió, visitação aos veículos que vão a leilão, segue até esta terça-feira, mudando aí um pouquinho, né, o assunto das eleições. Agora também indo para o esporte. Temos que ter tranquilidade. Meio campista Giovanni analisa a queda de desempenho do CSA. No Antares, aqui em Maceió, jovem morre após levar vários golpes de arma branca pelo corpo. Sempre lembrando, ó, que aqui no portal gazetaweb.com, você pode acompanhar toda a programação da TV Marta. Sempre fica passando aqui, ó, nessa... Vou mostrar aí, viu, Jô, aqui, ó, nesse destaque, nessa área. E também, é claro, né, aqui no portal gazetaweb.com, você consegue ter acesso a todas as notícias nacionais, internacionais, de política, economia e também, é claro, tem entretenimento, tem esporte, enfim. É o portal mais atualizado do nosso estado, onde você pode ficar muito bem informado. Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Amanhã tem mais programa Bem Assim. Eu volto a partir de nove e meia da manhã, aqui na telinha da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.